O Domingos é um jogador voluntarioso e como ele estava há um bom tempo sem jogar, qualquer jogada ríspida que tivesse ali tinha um pouco de receio de contar 2x0 para a gente, um receio de ficar com um a menos. Então a saída dele foi justamente para a gente precaver, colocamos o Gustavo e deu conta do recado e ainda fizemos mais um gol. O último zagueiro está de volta e vamos se preparar mais, lógico, mas eu vou treinar, vou me dedicar, a minha vida sempre foi essa, me dedicando nos treinamentos, buscando a perder o peso para poder o último zagueiro voltar e voltar em alto nível de novo. Nossa obrigação, nosso objetivo era classificar e conseguimos classificar o time, temos mais um jogo e vamos trabalhar muito para esse acesso, para botar o São Caetano na elite do futebol paulista, que é a nossa obrigação e nosso objetivo. Acho que todo mundo está focado para isso, o São Caetano sempre foi um time grande de São Paulo, na minha opinião, que eu tive um prazer já de ter passado, vestido essa camisa em 2011, onde joguei campeonato paulista, Série B e com certeza nós vamos lutar para brigar e para colocar o time ano que vem na Série A. De maneira nenhuma, eu acho que a gente tem que estar ciente daquilo que a gente está fazendo, o porquê isso aconteceu, porque a nossa defesa era um ponto forte, e quando você volta e comete alguns erros, você acaba tendo uma preocupação maior. É evidente que a gente tem que corrigir os erros, mas a gente está muito seguro em relação ao que a gente está fazendo. Esse segundo gol que a gente tomou foi no finalzinho, eu até tenho uma dúvida se estava pedindo ou não, mas foi importante, a defesa se comportou muito bem, jogadores que ficaram mais de cinco meses parados, a gente conseguiu retomar a condição de jogo de uma maneira que teria que ter resultado, isso foi mais importante para a gente. Então, eu acho que é um passo de cada vez, a gente vai corrigir esses erros para que a gente entre forte no final dessa primeira fase e a gente entre forte já no mata-mata. Primeiramente, estou um pouco sem voz aqui, mas eu quero parabenizar o grupo, que um time quando ele é forte, ele não se faz só de um time, ele se faz de um grupo, um elenco. Isso nós temos, eu falo da partida, foi uma partida difícil, mas a rapaziada se doou depois de uma derrota, doeu na gente, e a gente sentiu isso, mas hoje a gente pôde mostrar a força do nosso elenco. Falando de mim um pouquinho, eu fiquei um tempo fora, tive uma lesão, depois veio a pandemia, mas eu sempre trabalhei duro, e respeitando meus companheiros, eu espero na minha oportunidade que chegou hoje, e graças a Deus eu pude contribuir, fazendo uma boa partida de meus companheiros, e agora é pensar no Tabaté, mas já garantiu nossa classificação, nosso objetivo agora é em busca do acesso.